Um novo tempo Tudo aquilo que o perdido foi Te abençoarei Abençoarei Uma nova história Um novo som Um novo tempo Um novo dia Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que o perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Uma nova história Uma nova história Deus tem pra mim Um novo tempo Um novo tempo Deus tem pra mim Tudo aquilo que o perdido foi Ouvirei de sua cor Te abençoarei Amor Amor